Bom dia, minha. Bom dia. Oh, ontem, digo, apagou, né? Bom. Tá cansada, né? É. Cansada. Pense na mulher que trabalhou, velho. Bom dia. Bom dia. Não me louco. Ontem foi, Bank, né? E eu fiz só de acompanhante. Meu acompanhante. Amiginha. Bom dia, minha. Bom dia. Tchau. Cansadinha, não sei, amor. Trabalho também pra caramba. Você merece. Bom, o André tá chegando, tá? Sucesso. Vai ser o segundo homem da minha vida. Ah, entendi. Você não tá deixando isso acontecer porque você come a minha comida toda, né? Eu não sei... Você não come nada? Eu não sei como é que você não engorda, ok? Amor, você não come nada. Não fala assim, minha mãe vai dizer que eu tô ficando quase anêmico. Não. Você não come nada. Eu como, viu, mãe? Eu como muito, porque senão eu passo, não. O que você falou, amor? Continuamente o quê? Continuamente você tem comido todos os... Eu chego no restaurante e você come o seu prato e o meu. Mas eu fico muito feliz porque eu tenho uma maior tendência a engordar. Tamo aqui no Paris 6, Goiânia, hein? Olha só o que pedimos. Gabi Martins, meu pratinho. Salmão com riso de camarão. E o meu também. Vamos chegar daqui a pouco e o seu, né? E o meu também. Você vai me comer, eu vou te comer, hein? É isso aí.